Fala galera, estamos de volta aqui com Ana Fonta 3, e vamos continuar nossa jornada na caverna, então a gente tem que ir indo dali e vamos pra lá, puxa aqui, muito interessante, vai andar aqui no fogo, tem alguma coisa aqui. Aparentemente não, mas o que que tem aqui? Nada, vamos pegar aqui a baú e vamos subir, matar todo mundo, aqui, dano, está dando muito dano, muito roubado, todo mundo põe-me dando muita magia, éter, éter é bom. Eter recupera MP, vamos lá. Pô, morreu. A chave tinha alguma coisa aqui dentro antigamente, acho que tem uma. Açaí em cima, é só isso. Vamos ver aqui dentro. Não tem que ir. Elixir... Pra cá Vai ter uma alavanca parece, não sei porque Ei, Loki Tava caindo hein Mandaram apertar alavanca que eu apertei E agora, José? Uai Ai que diabense Uai Correu Nossa, tem uma batalha toda hora Por que esse gorila Vou ter que tirar essa espada do Loki Tá muito chato Não deixa matar não Vou ter que tirar essa espada dele Só pra parar de encher o saco O assassino vai virar O assassino vai virar O bumerang A gente não vai fazer magia Vai tirar o status de todo mundo Vai ficar com o remédio que funciona Alguém tem remédio É pop de 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 remédio Porque ninguém tem remédio Triste Caracu do meu e deixa porra aí Tô nem... Ai E aqui Abri uma caverna doida Aquela caverna saiu aqui Não, não tinha que dar volta lá assim não Que loucura E aqui, vários baús, aí agora vamos voltar pra cá suavemente, sem problemas, magicite, aí ele invoca uma spear qualquer, isso é legal. Nossa, ótima weapon. Melhor arma do jogo, tenho que fazer ideia. Quanto mais life tem a pessoa, mais ela arranca. Ela é conforme seu HP, se você tá com o HP baixo, ela vai arrancar nada, mas se você tá com o HP alto, ela é regaçada. Ah, meu amigo. Vamos ver se eu chegar pra cá com ela. Não deu pra ver não. Ela é bem legal, por enquanto ela tá fraquinha. Tem que volevê ela mais. Tem que volevê ela muito mais. Vai. É o quê? Procura em tio. Achei viajado esse feito. Galera, eu também bebo. Mas não ligue. Faz parte. Quem não bebe? Quem não bebeu? Quem não bebeu? Olha o barro secreto, meu irmão. Vem aqui, ó. Como que eu peguei essa? Tem que ver? O cara morreu, virou zumbi. Quase matou todo mundo ainda, hein. A gente volta com o Revive Beat. Agora eu quero entender como é que eu pego esse caô. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo. Tá aqui de zoeira. Olha que loucura, velho. Nunca tinha visto antes. Que massa. Aí, galera. Tem um baú aqui. Impegável. Simplesmente isso. Tá feita. Feito de dois membros. Eu amo ele. Boa tarde. Boa tarde. Chegamos. Agora é só acompanhar a história. Pelo menos um olho aqui. E depois de deitar. Esse é o portão selado. É, galera. Tá achando que é brincadeira? Além dele tá o mundo das espéries. E agora é? Tem que abrir o portão terra. Será que você vai conseguir? Vamos ver. Ixi. Já tá ligado. Olha quem tá lá fora. Puta merda. Conseguiu? É claro. Fechou um pé na bunda. Vamos ver. Eles querem que ela abra o portão também. Olha lá. Como é que as pessoas tão trabalhando pra gente? Lagabundo. Os caras obrigaram a abrir o portão. É isso que eles queriam também. Então. Foi trabalhar em conjunto. É isso. Vai dar ruim. Vamos ver se ela tá forte ali. Rapaz. Meu Deus do céu. Para de dar uma regaçada aqui. Pela boca. Minha porta tá abrindo. Fudeu, abriu mesmo. Pela boca. E agora? Agora deu ruim. O famoso foi ruim. A merda. Meu Deus do céu. Sinto ansioso. Alguma coisa tá vindo. A merda. Minha barmude. Minha barmude, meu irmão. Pela que esqueceu o nome. Acho que ela já tem ele. Segui passando de novo o irmão desse. Minha energia. Até o exame. Pô. Até rápido. A chiva de novo. Sim. Ai ai ai. Que divertido. Ai ai ai. E o portão fechou. Ainda caiu pedra, agora não abriu nunca mais, e a Elvis? E a Elvis, meu irmão, caiu pedra, e agora? É, e agora? Sobretudo que eles esperam. Ah, só volta pra nave. Ah, abriu a porta dele. Ah, a gente tava o baú, abriu a porta. Ai, pera, por isso que tinha aquele baú ali. Interessante. Pra gerar uma porta aqui. Nunca havia visto por este lado. E aí tem conectivo com a saída da caverna. Olha o bicho que não vai tentar. Vai matar nós? Será? Imagina. Vamos lá matar mesmo. Nossa, quase que matou, velho. Que bobo agora. Credo. Confeita, mas não vai nem arrume não. Não, não vai não. Quase todo mundo morreu. Quase. Que bobo agora fazer tudo. Ups. Ainda bem que deu bom. Vamos sair daqui antes que seja tarde. Tapa pela base. Imperial. atual. O F Seattle. Agora a perda que iam. As Ilza fugiram juntos. Ixi, vai dar ruim agora, porque as fugidas vão atacar todo mundo, vai pro lado delas, foda Eu fui pra capital, já saí pra capital e já meteu o pau lá Estamos quase lá, hein Onde está Rolando? Nós estamos perguntando E aí que estão de arrasa, não posso sentir, estão chegando perto de perto O que eu quero dizer, eu posso sentir, eu quero ver o cara ali embaixo pro gado Meu Deus, estão crescendo O que é isso, cara? Está chegando O que é isso, cara? Olha, tem que jogar, mas eu estou ficando bem bem, então O que foi isso? Está machado É Eu deixo um O que é isso, mano? Pá moleque Pá moleque Obvisteu bem, moleque O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ele, tem que jogar o lado da manhã Não precisa? Ele está com uma câmera Eu deixo-o Eu deixo-o Não sei o que eu tô falando, mano. Vai tá fluindo. E acertar a nave. Vamos lá pro meu. Fica a chapeza pra acertar a nave. Então já é, não vamos enrolar. Essa câmera doidona, velho. Apresentar em donos de eventos. Eventos de Rockport. Na fase do Peren e tudo. Meu carinho tá deitado, acho que vou dar uma cochilada aqui, mano. De boa. Ae, teve um acidente e caiu. Cochilei, velho. Que loucura. Agora tem que sair da nave. Baixa a saída aqui, entendeu? Vai lá, vai aqui. É aqui. Não sei. E tem lugar, sai. Chegue por sacaudinho aqui dentro do jeito. Que loucura, então. Passa a troféu de máquina. Nada de nada. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. É... Que loucura saída. Que loucura. É isso aí. Tem um cara difícil. Aí ele cura lá, ó. Os pumbãs. Olha só. Tem um cara de narra. Cês que me dizem. Eu vou... Outro smoke, só. Tem muito doce. Sai aqui, ó. Sabia. E agora que eu tô... Tô derradeiramente cansado de sono Vamos salvar e a gente continua no próximo Prometo estar mais animado Uhuuu! Mandei o galera Apagado que eu soubesse amanhã Fui! E é claro, C State Centro Vambora Sui Sao Santos Sao Sao Ma S Si S Obrigado.